oi meninas tudo bem vocês perfeitas hoje eu vim com mais um videozinho de faça você e hoje a nossa aulinha de faça você mesmo vai ser fazendo lacinhos de cabelo gente sério ensinar vocês fazer uma assim assim ó pode fazer assim ou assim tem vários estilos mas eu vou mostrar pra vocês fazer um lacinho esse de cabelo muito fofinho sem costura pra você colocar um cabelo da sua filhinha como a mídia está usando aqui ó vira assim mira vira assim ó ela tá usando vira para a parede ó que lindo ou você porque não tem menina você pode fazer pra vender tá meninas porque mãe da extra porque é muito comentário que é muito fácil de fazer e eu vou mostrar pra vocês e também de florzinha de feltro tá vou mostrar pra vocês fazer dois tipos de lacinho então vamos aos materiais então meninas para você fazer esse lacinho aqui ó tanto você pode usar para colocar um cabelinho da sua filha você também pode fazer pra vender tá e a florzinha de feltro que também a gente vai fazer o lacinho de cabelo você vai precisar de cola eu tô com essa cola aqui universal ou cola de silicone linha com agulha eu tô com essa linha e essa agulha de bordado que eu acho mais fácil pra mim manusear aqui eu tenho uma tesoura feltro tecidos tá aqui eu tenho fita fita rosa fita de cetim pérola e eu tenho as presilinhas essas presilinhas você compra em saquinho em casa de costura tá tudo isso aqui você compra em casa de costura lápis e uma régua então é isso que a gente vai precisar você vai eu vou primeiro fazer o laço tá você vai pegar um pano da sua preferência e você vai medir 13 centímetros tá você vai medir 13 centímetros para você cortar de largura e de tamanho você vai colocar 20 20 centímetros tá então você vai colocar 13 de largura por 20 de comprimento tá e você vai cortar e aí 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 Tá aqui o nosso tecido, o nosso quadrado Não precisa ficar bem certinho, não Porque a gente vai colar ele, tá? Então você pode cortar ao olho também O tamanho que você quiser A gente precisa de um quadrado, tá? Vou pegar a cola Vou usar essa cola aqui Que é uma cola de artesanato Ela é uma cola universal E eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui Se você quiser fazer com cola quente Você pode fazer, mas eu não gosto da cola quente Não gosto do resultado Você vai fazer isso aqui E você vai dobrar ao meio É do curto E você vai fazer com cola quente Fazendo isso aqui Depois você vai dobrar como se fosse Você vai cortar um pedacinho de fita Um pedacinho de fita Você pode colocar tanto essa fita Quanto o passa-fita Também fica muito bonitinho Você pode colocar o passa-fita Ou a fita Acho que eu vou colocar o passa-fita Que vai ficar melhor E você vai dobrar como se fosse um leque Sobre aqui E aqui Olha Mostra assim Você vai cortar Um Passar cola E vai grudar E vai grudar Depois de feito isso Você pode vir com pérola Ou pedrinhas Essa aqui é uma pérola assim Olha E vai grudar Eu vou mostrar pra vocês Como fazer a florzinha Pra gente também fazer Florzinha pra colocar no cabelo E outras coisas de filtro Tá Gente Eu não sou Assim né Experiente em artesanato Estou só mostrando Como que eu faço Eu peguei uma tampinha Você pode pegar uma tampinha De De refrigerante Você também pode usar uma tampinha de refrigerante E você vai fazer Com o seu E você vai fazer E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto